Fala galera, sejam bem-vindos ao canal do Tio John. Estamos aí mais uma vez para tentar terminar aquela nossa série do cartucho de 150 jogos do Nintendinho. E para isso, eu tentei até me equipar melhor, comprei pistola do Dynavisa, a pistolinha dele, vocês estão vendo aí. Mas infelizmente ela não está funcionando muito bem. Às vezes acerta o alvo, às vezes não acerta, então está muito aleatório. Então, infelizmente, até que eu consiga arrumar uma outra pistola ou consertar essa, a gente vai ficar sem ver os jogos de pistola do Nintendinho. Até porque eu estou fazendo a captura direto do videogame e ele está ligado aqui na televisão da sala, que é uma TV de LED. Então não daria para fazer o teste mesmo com ele. Eu peguei mais esse aqui para mostrar para vocês, mas infelizmente não vai ser dessa vez que a gente vai ver os jogos de pistola do Nintendinho. Mas eu comprei um controle novo, estava usando aquele outro controle que estava muito falho. Eu comprei um controle original do Dynavisa, e esse sim está muito bom. Ele tem inclusive a posição correta dos botões A e B. Aqui no Nintendinho todo mundo sabe que é B e A. E no outro controle que eu tinha ele estava A e B, quer dizer, ficava um pouco ruim para alguns jogos. Mas eis que agora estamos com o controle dele, B e A certinho, como é o padrão do Nintendinho. E vamos começar aí a nossa maratona. Finalmente chegando ao fim. Quem diria, conseguimos aí. E vamos começar aqui do game já número 101, porque a gente já fez os outros 100. Então vamos começar aqui a partir do 101, que é o Bucko Hair. Bucko Hair, Bucko Hair, não sei. O clássico da Konami aí, que saiu até para a arcade. E teve uma versão que eu entendi bem diferente. Vamos ver? Vamos ver? Se não me engano, teve até um anime baseado no jogo, ou um jogo baseado no anime, eu não sei. O que eu sei é que eu joguei muito pouco essa versão do Nintendinho aqui. Já estamos vendo alguns glitches ali. Não dá para passar, tem que passar a história devagar. Acho que eles têm que escolher uma fase agora, né? Agora sim, dá para escolher a fase. Como eu conheço muito pouco quase nada nesse jogo, vamos de cara na primeira, então. Acho que o plataforma com o Running Gun, né? Está com muito glitch aqui, está impossível de jogar. De cara, pegamos já um com glitch, já é de cara, assim fica feio, não é? Fica difícil. Queria até poder mostrar mais do jogo, mas... Com esse glitch terrível ali... Fica difícil. Próximo. Pânico no restaurante. E esse é mais um plataforma. Olha, eu tinha atacado por fundos vivos. Pimenta naquilo ali. A vidinha é bem curta, hein? Com dois... Dois curaçõezinhos de energia só. Acho que é uma pimentinha. Agora o frango de novo. O ataque dos frangos de macumba. Sai para lá. Sai para lá. Sai para lá, frango de novo. A musiquinha até que é legal. Gostei. Ainda não tinha jogado esse jogo, só tinha visto ele em revistas. Ou por imagens na internet. Nunca tinha jogado esse aqui não. Legalzinho. Agora eu peguei a colher maior também. Bem interessante. Tem que ter chefe já? Fingideira. Perdi meu item. E perdi a vida. Próximo. The Punisher. Esse é muito legal. Não tem nada a ver com a versão do Flipper Nova, não. O jogo até que saiu bem antes da versão do Flipper. Ele lembra, como vocês estão vendo aí, Cabal, né? Lembram de Cabal, não entendi? O chato é que ele não tem música, né? Um botão da tira. E o outro taca granada. Um jogo de tiro, né? Mirar e atirar com o dinamite duque. Cabal. Não 75 de não gel. Realmente é bem chato esse lance de não ter música. Mas é um jogo muito bom. Um jogo que eu recomendo. Ele não é feito para jogar com pistola. É feito para jogar com controle mesmo. Um botão solta tiro e outro solta as bombas. O que é que ele está escondido na água? Não dá nem para eu rir. Falta muito para eu morrer. Uou! Bom, já depois eu vou ver como é que eu jogo. Ele vai se repetindo assim durante um bom tempo. Próximo. Spy Hunter. Esse é um jogo de carro. Você pode dar tiro, se não me engano. É isso mesmo. É isso aí. E o botão você troca de arma. Isso. É um negócio de tiro diferente. Opa, ó. Ele está simulando a curva ali da pista. Interessante. É um shooterzinho, não é diferente. Parece até um shumup. Bem interessante. Outro que eu também nunca tinha jogado. Só visto por revista. Bem legal, hein. Gostei dele. Vocês sabem que eu sou fã de shumup. O chefe 1 teria como não gostar desse jogo aqui. Nesse estilo assim. Já vim o chefe de zinx também. Agora está no caminho. E jump. O carro é anfíbio. O carro é anfíbio. A música é bem brincando. Bem empolgante. Bem legal esse aqui, cara. Gostei bastante. Spy Hunter. Eu não entendi, né? Vou jogar ele em algum momento depois também. Para experimentar mais de vô. Acho que é bem legal. Você dá água. O jogo está bem divertido. Está bem legal. Mas eu não posso ficar muito tempo aqui nele. Senão o vídeo vai ficar muito grande, né? O vídeo vai ficar extremamente grande. Então é melhor a gente parar por aqui mesmo, né? Vamos para o próximo. Gun Deck. Olha, eu conheci esse jogo como Vice, né? A versão japonesa dele é... Gun Deck. Agora que eu lembrei. Ele parece um pouco o Spy Hunter no começo, né? Mas o jogo ele não fica assim. Ele tem fases assim de carro. E fases de ação de plataforma. Muito parecido com o Ninja Gaiden. Esse aqui é um jogão, velho. Um jogão. Um dos melhores jogos eu não entendi. Com certeza. Eu já virei ele na época do... Há muito tempo atrás. Mereci até voltar e jogar ele. Um jogo muito bacana. Então... Não tem muito tempo que eu não jogo, né? O desempenho vai ser aquela porcaria que você é bíblia. Lembrei que eu virei esse jogo aqui. Virei não. Virava. Fácil. Pegava. Alugava ele às vezes só para entrar de novo. E ele muitas vezes lá na brincadeira do meu amigo Danilo. Sonic Mario 50. Virei muito, né? Jogão esse aqui. É o chefe. Se o jogo fosse inteiramente assim, já estava bom. Mas aí o melhor de tudo é que o jogo tem ação lateral. O jogo ficou bomzinho já velho, né? Talvez até mais divertido. Não sei. Não é tão divertido quanto. Muito bom esse jogo aqui. Gosto muito dele. Gráficos excepcionais para o Nintendinho. Olha só. Olha essa fase. E para lá que isso ali é maneiro demais. Com select pode tocar de arma. E dar um tiro também e uma granada. Muito legal esse jogo aqui, cara. Tem que ter cuidado com essas plataformas ali. Eu nunca entendi esses punks andando de quadro ali no chão. Eu nunca entendi esses punks andando de quadro ali no chão. Olha só. Eu nunca entendi esses punks andando de quadro ali no chão. Eles não entendi esses punks andando de quadro ali no chão. Tá vendo? Eu nunca entendi essa cena toda. 1942 Um dos primeiros shmups do Nintendinho Um jogo bem divertido, mas... Bem rudimentar, né? A continuação dele, em 1943, é bem melhor Eita, cadê o tiro? Esse aqui é um jogo originário dos arcades, né? Da Capcom A seleção do Nintendinho ficou muito lenta Muito lenta Não ficou tão boa A seguinte, a 43, é bem melhor Vamos direto pra ela, então? 1943 Esse sim é um jogaço Ó E três pontos pra distribuir Vamos botar em ofensa, então Pra defesa, claro E tem energia, leva de energia Vamos lá Um turbinho aqui, haha, que delícia Fazer uma festa Ele pode ser um turbo É até interessante pra você poder segurar o botão pra soltar o tiraço Agora que você vai dando tiro no zirp E vai virando o outro Agora que você vai dando tiro no zirp Fala, excelente? Se tiver que ele é fraco, mas ele é bom que ele elimina o tiro desinimido E vai, vai, vai Não vai, vai E vai E vai E vai que vocês vêm visitando comigo, fazendo live, fazendo live, sabe? Ele é viciado nisso aqui. O fato de treino é um problema sério, não é? Vamos descer. Agora tem que atacar o porta-vião, né? Esse aqui é um jogaço, né? Se deixar o fogão vai embora. Vou até o final. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Minha energia tá até baixo, 18. Vou pegar lá que se chegue. Minha desincaptura, morte aqui, morte aqui. Essa é isso. Uou! Ele tem um botão de bomba, mas a bomba consome a tua energia, então é meio complicado. Muito bom, esse jogo é muito bom. Esse jogo é polegar pra cima. Próximo. Kyoku, Kyoku, Tiger. Será que é o Tigerelli? É a versão japonesa? Olha, tem cobra. Tem cobra de Nintendinho, cara. Muito bom, cara. Se ele fosse o primeiro Tigerelli, por exemplo, tem cobra. Se não me engano, a gente faz parte da mesma série. Aqui, o cobra e o Tigerelli. Inclusive tem um pro Saturno, né? Que saiu pros arcades também, que é o Tigerelli 2, que é sensacional. Você tem Saturno e gosta de chumano. Ah, esse Kyoku, 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 Tiger, Tiger 2, se não me engano o nome. Kyoku, Tiger 2, se não me engano. Dá pra pesquisar, o Tigerelli 2 de Saturno. Tigerelli de Saturno, tem cobra de Saturno. Vamos lá. Se não me engano, esse jogo tem também pra Mega Drive. A versão do Mega Drive é melhorzinha, que essa daqui, não pode. Mas é um clássico dos arcades aí, muito bom também. Bom, que a versão do Infinity não volta também, né? Tem aquela sacanaide de você perder o... Bater em alguma coisa e voltar. Esse aqui é bem legal. Se você tiver disposição, dá uma conferida na versão do Mega Drive. Esse jogo aqui. Se a minha memória não falha, é uma versão bem melhor desse aqui. Bem melhor do que a do Infinity. Esse do Infinity é bem interessante, eu sabia que tinha que encoda pra eu entender. Eu não me recordo disso. Se eu sabia, eu esqueci. Eu não acho que eu não tinha ajudado, só jogando Mega, o mesmo medo fica. Bom, vai ser bom. Tá, desgraçado. Tem que continuar, legal. Volta de onde tiver, será? É, volta de perto, de onde estava. Bem legal, hein? Vou jogar depois isso aqui, seriamente. Muito legal. Muito bom, eu gosto muito de chumar. Eu gosto muito. Posso não ser muito bom, mas eu gosto. Eu gosto. Posso não ser tão bom com o meu amigo Jonathan. Mas com certeza eu gosto muito. Bom, vamos pro próximo. Gunneck. Não é Gunneck que a gente já viu. É Gunneck agora. É outro jogo. Se não me engano, isso aqui é um jogaço, cara. Chumar da melhor qualidade. Esse aí mesmo. Olha a musiquinha. Sensacional, né? Vamos lá. Área 1, noção de teste. Vamos deixar no intermediário mesmo. Ele tem algumas opções aqui interessantes, como no ricochete of bullets. Sem ricochetear das balas, né? Ou com ricochete de balas. Eu vou deixar a primeira opção. E tem outra opção aqui, ó. Speed has priority. Ou sprite has priority. Significa que se você deixar na velocidade a prioridade, o jogo vai flicar, né? Vai ter aqueles pau de sprite. Alguns objetos podem desaparecer, ficar piscando na tela. Porém, a velocidade vai tentar se manter sempre estável. Ou se você botar sprite é a prioridade, ele vai evitar ter aqueles flickers, né? Que atrapalham, que ficam piscando, né? Porém, a velocidade vai ser prejudicada em alguns momentos, né? É o que diz essa opção. Bom, pra mim, a prioridade é sempre a velocidade. Um shumup, a velocidade é a prioridade. Então, mesmo que dê algum flick, vamos tentar ir com a velocidade sendo a prioridade. Vamos lá. Agora eu só não me lembro que eu pegava, né? Que é a melhor arma. Vamos experimentar aqui, pra relembrar. Hum, acho que é esse aqui, cara. Esse aqui é um homem, uma espécie de antigo perseguidor, né? E vamos evoluindo, já queremos uma vidinha. É um jogo que dá bastante vida. Muito bacana esse jogo, eu já virei ele, muito legal. São tipos de bomba que você pega. Não me lembro, eu acho que o W é o melhor. Ah, esse aqui, o W mesmo, é uma chuva, gente. Uma chuva que mata tudo que tiver na tela. O W. Arma número 3 e W como bomba. Melhor combinação. Jogaço, cara. Esse aqui é um jogaço. Se tiver oportunidade no seu emulador, dá uma conferida nele. Olha a busca dele. Sensacional. Sendo que o jogo, ele não tá dando foul de hertz, não tá dando queda na velocidade, porque eu botei a velocidade como prioridade. Mas como eu falei, né? Como eu expliquei. Pode ser que comece a dar alguns flicks, né? Alguns detalhes, alguns sprites, de vez em quando, comece a sumir, desaparecer ou piscar na tela. Mas a velocidade vai tentar se manter sempre alta, né? É, cara, é um jogão. Esse aqui, se a gente for ficar aqui nele, já era. Vamos pro próximo. War Wolf. Ficou conhecido pelas conversões de jogos de Neo Geo pro Mega Drive e pro Sua Nintendo. Não dá pra jogar de dois. Se não me engano, é um joguinho de plataforma. Bem legal. Se não me engano, é um joguinho de plataforma. Se não me engano, é esse. Já tem um joguinho de cara, já é um inimigo chato aqui. Se eu acertar ele, sem ele ser acertado também. Marapa louca. Esse mesmo. É um item. Que lotaria de bicho da transformação, hein? Agora a gente olha com um lobisomem. Tem uma garra de Wolverine ali, gigante. Acho que ela pareia desgraçada. Isso aqui é bem legal, bem agitado. Parece que ela foi do queijo. Shadow of the Ninja. E aí E aí E aí E aí Bom, vamos para o próximo. Might Final Fight, esse é sensacional. É uma versão super deforme do jogo que não faz, dos arcades do Super Nintendo. Olha que legal, tem os três personagens, melhor do que a do Super Nintendo. Vamos do COD. Olha só essa mesa. Esse jogo aqui é muito bom, galera. Se você nunca jogou, tem todos os golpes da versão grandona que você não faz. Tem sequência, voadora conjoelhada, voadora normal. Dá para agarrar, dá para dar golpe de desespero e espalhar todo mundo. Eu tenho um lance de evolução, está vendo aquele 16, aquele 33 ali embaixo? Então, quando chegar cada inimigo que eu mato, eu vou ganhando um certo ponto de experiência. Mas, ao completar aqueles pontos que estão ali, 33, o meu braço vai evoluir. Vai ganhar alguns golpes. Além de 20. Aí você tem que usar preferencialmente os golpes que dão mais pontos de experiência. Um pontinho para ganhar uma evolução. Caramba! Por anos que você evolui de nível, sua energia enche completamente na manhã. Isso é muito duro. Muito bom esse jogo. Muito bom. O que eu vou dizer é mais divertido do que a versão do Super Nintendo, pela versão capada do Super Nintendo. Esse jogo eu tinha, cara. Cheguei a ter ele. Vamos para o próximo. Dead Fox. Outro clássico da Capcom, hein? Ó. Se você não me engano, a versão americana desse jogo se chama Codename Viper. E é meio que uma imitação, eu não sei bem dizer se é imitação, se ele saiu antes. Do Rolling Thunder. Você pode entrar nessas portas, ele tem que entrar para poder resgatar os reféns. Tem muito cuidado com quem vai ser bater em uma pulmão. Tem duas energias. Se bater em uma coisa, ele perde uma energia. Se bater em outra, ele morre. Se bater em outra, ele pode subir para o outro lado. Muito legal esse jogo. Clássico. O estilo de shinobi, né? O Nintendo, o Shadow Dance, tantos jogos assim. Opa. Perdi uma energia. A Miserável. Próximo Jujudo Esse jogo também é conhecido como Toque Nos fliperamas, teve versão pro Mega Drive também Só que a versão do Mega Drive Ela é bem diferente da do fliperama E essa versão do Nintendinho Ela é igualzinha do fliper Claro, guardado as devidas proporções Diferença gráfica Perdeu muito em relação ao arcaio Mas tipo assim Ela, diferentemente da versão do Mega Drive Ela se baseia totalmente no arcaio A do Mega é um jogo novo Agora posso tomar um tiro Pode matar os inimigos Pulando em cima deles também Jogo muito legal Lembro que o meu irmão liberou esse aqui O que é que eu estou pegando aqui? É isso que ele explode Só que é um daquele jogo que bateu e morreu, já era Vamos pro próximo Aladdin Aladdin não tinha pra Nintendinho Isso aqui com certeza vai ter umas versões piratona, hackeada, mas vou te falar Muito bem feito, piratinho de qualidade Ele se baseia na versão do Super Nintendo Vai pular nos itens Vai, guarda Muito legal Só que jogou muito a versão do Super Nintendo É uma versão piratinha pro Nintendinho Pra matar a fome da galera que só tinha Nintendinho O pulo dele aqui é estranho Você tem que dar tipo uma andada numa corrida pra poder pular longe Aí você é meio que perto do controle É meio difícil Vamos pro próximo Agora é Príncipe Príncipe Pro próximo Snow Bros Nossa Esse também é outro jogo que tinha nos arcades E teve uma versão que eu entendi É essa aí que vocês estão vendo É outro jogo que eu também nunca dei muita ideia Eu não sei Eu não sei exatamente o que eu tinha que fazer Eu não sei Eu não sei Olha o Ultramanzinho Olha o Ultramanzinho Uma imagem de Tokusatsu Antigo Teve vários assim O Super Nintendo Nintendinho Teve vários Deve fazer bastante sucesso no Japão E aí você vê alguns monstros clássicos da série também Transformados em versão super deforme Um esconderzinho dele Um esconderzinho dele Para usar Eu morri? Por favor Hum Você pode esconder o esconderzinho Olha Olha Esse raio ali Ah chega Eu vou usar os especiais em cima e o suco. Toma, toma. Vale. Paneirinho, legalzinho. Gostosinho de julé. Um pouquinho difícil, mas legalzinho. Vamos pro próximo. Juó. Sabe o que que é isso aí? Esse é o Altered Beast do Nintendinho. Foi convertido pela ASMIC. A música. Faltou a vozinha, né? Rise from your grave. Se o jogo não fala, a gente ajuda, né? Cara, essa versão é muito bizarra, cara. Ó. Essa versão do Altered Beast é bizarra demais, cara. Quem já jogou do Master System sabe que essa versão aqui é bizarrice pura. Ó. Transformação. Os gráficos são muito brinquedos. A distância gigantesca dessa daqui para a do Master System, cara. Ainda que apesar de tudo é divertido, né? Dá pra divertir. Um bom chefão, né? Um monte de corpos. Colegando cabeça, já. Comentando cabeça de deus. Um freio, nos carros está nos divertidos, psicótomas. Não pode nada mais... O background também não tem o engine. Está morrendo. Faleceu Próximo Toy Jerry Esse joguinho é muito legal A música é muito boa Ele não é muito lembrado Como um dos melhores jogos do Nintendinho Mas eu particularmente gostava muito dele E eu lembro que eu zerei ele Ele não é fácil não Gostava muito da música dele O gráfico também A música tocava no desenho mais Não passa na teia de aranha e fica lento Uma ação muito boa do Hattery Como eu falei, ele não é um jogo que é muito lembrado Como um dos grandes clássicos do Nintendinho Mas eu particularmente jogava Gostava muito dele E achava bem divertido Mas vamos pro próximo Goonies Olha essa música Lembro que eu jogava esse jogo só pra ouvir a musiquinha Muito legal Muito legal Isso é muito inteligente Mas vamos pro próximo Senão eu vou ficar só nele Goonies 2 Esse aqui é praticamente um jogo A mesma música Mas deram um upgrade no jogo Notaram um pouco mais de profundidade Mais objetivos pra fazer Mais lugares pra ir Muito legal também Vamos pro próximo Istank Que isso Parece com Battle City Acho que é Battle City Muito legal Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 t Você pode fazer pistas, pode fazer manobras, mas o ideal é não cair. Vou pegar um bala maneiro aqui. Isso! Eu me divertia muito com ele e com meu irmão. Estava fazendo pistas, pistas impossíveis, só para ver o branco caindo. Próximo! Macroice! É uma questão de formar, não é? Ele não rompeu. É uma questão de formar, não é? Essa coisa é bem difícil, não é? Bem difícil para ela dizer impossível, não é? Ah! Troço! Dino Rick? O que será isso? Um som soft. Vamos lá! Olha! Tem essa de chumoto, né? O personagem andando. Entendi nada. Apertei o botão e pulou na água. Próximo! Pui, hein? Esse é mais um daqueles jogos que eu joguei quando era muito pequeno. Quando era bem criancinha mesmo. E já não me lembro mais nada. Só lembro do nome mesmo. Olha! Acertar as flechinhas. Tá chegando o chumão! É. 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 Não acaba, não? Bom, vamos pro próximo Spartan X Também conhecido como Kung Fu Master Clássico, 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 clássico Muito bom isso aqui Joguei muito no Atari Inclusive eu tenho a versão de Atari No meu cartuchinho de 190 jogos 120 jogos O problema é o timing Tudo é timing nesse jogo aqui Bora, 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 bora Deixa eles correndo atrás Ah, desgraçado Próximo O que será que se trata é isso? Olha Próximo O que é isso? Próximo Galera Esse jogo é muito bom, cara Inclusive eu fiz um vídeo Um tempo atrás com o meu amigo Vanildo Na verdade foi ele que jogou Só uma ficha com ele Foi muito divertido Dá uma pesquisada no canal Que é um dos melhores vídeos desse canal Que é um dos melhores vídeos desse canal Ficou muito engraçado Vamos ver se eu consegui fazer o macete que eu venho fazendo Ele deixava a novezinha capturar ele Será que eu consigo fazer a mesma coisa? Isso aí Me capturou Agora vou tentar capturar ela de volta Vou ficar com duas naves Se eu conseguir pegar Muito legal Agora o tiro vai ficar duplicado Aí fica molinho agora Ouita Eu acho que o quê a não é? Ah E aí Aqui 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 Ah, um escapulmazinho Mas fui bem, fui bem Aí, banido, não fui bem nisso aí? Sem perder vida, né? Não vamos ficar muito tempo nele, senão já era O vídeo vai ficar só nele aqui, né? O Galaga é muito divertido, que era um jogo atemporal Vai passar mais 30 anos E esse jogo vai continuar sendo bom Jogo desafiador Divertido Malinho Vamos pro próximo Slalom Olha, dá hair Esse jogo, inclusive, ele tem na coletânea Hair Replay, lançada por Xbox One Eu nunca tinha visto ele no Nintendinho Só fui vendo a coletânea do Hair Replay É um jogo de esqui, né? Os dois não estão achando, é isso Os dois não estão ensaiando pra pular Esse cara empinando a poupança ali É bem esquisito Vou pegar velocidade Agora é uma retompa pela distância de alto Agora é uma retompa pela distância de alto No começo eles fizeram esse jogo, né? No começo eles fizeram esse jogo aí Eles começaram a carreira deles famosa A fama deles não me entendiam Vamos pro próximo Tetris 2 Tetris é viciante, né, cara? Não importa onde você jogue Tetris Seja naqueles minigamezinho antigo Aqueles brick game, né? Quem lembra daquilo, hein? Você teve um brick game? Eu também tive Todo mundo teve Olha só Esse aqui é viciante ao extremo, cara Opa, agora eu me arrebentei Ah, fechei errado Ah, tá fazendo tudo errado agora Vambora Próximo Chinese Chess Vamos só testar esse Porque, com certeza Xadrez em chinês É boa sorte aí E agora? Faz o quê? Como é que eu vou jogar um xadrez em chinês? Vamos pro próximo Legend of Cage Clássico Esse é muito famoso também Ele sempre via esse jogo Em várias coletâneas De jogos que eu nem entendi Vê ele em muitas coletâneas Nunca consegui jogar muito bem ele não Eu nunca entendi muito esses pulão dele Mas é um jogo que a galera lembra demais Próximo Solomons Deve ser Solomons King, né? Acho que é esse o nome do jogo É um tipo RPG Bem antigo É... É um tipo de novo 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 E passa de fase. Próximo. Sky Destroyer. Olha, estilo Afterburn. Eu não lembro de ter jogado ele há muito tempo atrás também. Uma dessas coletâneas com milhares de jogos do Nintendo Game também. Isso na época do Nintendo Game mesmo, né? Uns 31, 10 em 1, algumas coisas dessas em 1 que existiam na época. Caramba, essa canta que é isso, né? É um Afterburn é mais chato, parece que é verdade. Vamos para o próximo. Iear Kung Fu. Esse foi o primeiro cartucho que eu tive de Intendin, cara. Quando eu comprei o Medanavisa, foi o cartucho que veio no Medanavisa. E eu jogava isso aqui demais, cara. Eu virava e revirava isso aqui o tempo todo, cara. Eu sabia tudo. Eu virava... Incessantemente. Sem parar. Agora não, mas tinha uma setinha de fraquecana aqui. Você acertava. Eu ficava até disputando para ver se eu conseguia fazer Perfection em todos os inimigos, né? Eu tinha todos os macetes já. Agora eu não me lembro de mais nada. Consegui matar o primeiro, pelo menos. Consegui me lembrar desse macetinho. De vordura na cara dele. Mas tinha um outro de que cada parede também tu não perdia nenhuma energia. É isso? Eu acho que ele cospe o fogo, cara. Esse é mais difícil. Vamos para o próximo. Bom, estamos chegando ao final dos jogos, né? De 150 jogos. Porque os últimos 3 jogos só vai dar para mostrar a tela inicial. Porque eu não tenho... A minha pistola não funciona, né? Mesmo que funcionasse na TV de LED, ela não funcionaria. Então o último jogo aqui da coletória que vocês vão ver mesmo é esse aqui. O Elevator Action. Porque o Rogazali... Eu só vou dar uma testada neles. O Rogazali, Duke Hunt e o Luis Garman. Só para dar uma testada. Vamos ver aqui o último jogo. O Elevator Action. Mas a boa notícia é que é um ótimo jogo também. Excelente jogo também. E essa versão do Nintendinho ficou muito boa. Ficou bem parecida com o do Flipper. Tem que andar de andar em andar. Cuidado para não ser pego pelos outros agentes ali. E abrir nas portas. Só que nem todas as portas abrem. O próximo. Vamos só testar, né? O Rogazali. Que a pistola não vai funcionar. Não está funcionando. Não. Ela não funciona. Em TV de LED ela não funciona. Nem pista, nem carnalha. Nem adianta. Não funciona. Vamos para o próximo. E esse era um dos jogos que eu mais queria jogar com a pistola. Caramba, é uma pena, cara. Não funciona. Duke Hunt clássico. Poxa, queria tanto jogar esse joguinho aqui. Será que tem uma sete de atirar na luz? Vai acertar ali. Nem atirando na luz funciona. Inferno, cachorro desgraçado. Não funciona. Vamos para o próximo. E o último jogo aí dessa nossa maratona de jogos aí. Wild Gun Man. Selvagem, pistoleiro. Algo assim. Ou algo assim, né? Atirando na luz da câmera. Geralmente atirando contra qualquer foco de luz. Esse jogo, ele acertava qualquer algo na tela, né? Infelizmente não está funcionando nem para isso. Bom. Bom, galera. É isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Obrigado a vocês que me acompanharam nessa maratona gigantesca aí. Com 150 jogos, né? Que a gente finalmente terminou. Agradeço aí. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham se divertido, tá bom? E se você gostou, já sabe, né? Deixa aquele like. E se não está inscrito no canal, se inscreva também, tá bom? Deixa nos comentários o que você achou dessa jogatina. O que você esperava dela. Se você gostou dos jogos. Se não gostou também. Pode falar aí também. Pode meter bronca aí nos comentários, tá bom? Agradeço a todos aí. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Valeu.